RUPLA KIDS BRASIL Bate o sino, bate o sino Feliz Natal pra todos! Indo pela neve, acavalou num trenó Melos campos vamos indo, rindo o tempo todo Os sinos a tocar, fazendo todos alegres Como é bom rir e cantar canções a noite no trenó Toca o sino, toca o sino, toca o tempo todo Como é bom passear acavalou num trenó Toca o sino, toca o sino, toca o tempo todo Como é bom passear acavalou num trenó Balançando pra lá e pra cá, num passeio bem legal Benmango e Papai Noel, numa noite especial Bonecos de neve dançando, árvore brilhando Como é bom rir e cantar canções a noite todos juntos Toca o sino, toca o sino, toca o tempo todo Como é bom passear acavalou num trenó Toca o sino, toca o sino, toca o tempo todo Como é bom passear acavalou num trenó Havia uma pessoa que amava o Natal E Santa era seu nome S-A-N-T-A 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 E Santa era seu nome Havia uma pessoa que tava presente Sim, Santa era seu nome S-A-N-T 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 E Santa era seu nome Havia uma pessoa que andava de trenó E Santa era seu nome S-A-N-T-A 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 E Santa era seu nome S-A-N-T-A Havia uma pessoa que cantava Jingle Bells E Santa era seu nome S-A-N-T-A 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 E Santa era seu nome Havia uma pessoa entrando pela chaminé E Santa era seu nome S-A-N-T-A 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 E Santa era seu nome É Natal e Santa é só aqui Todo mundo diga Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho E Santa riu Ho, ho, ho Feliz Natal E um feliz ano novo Sou um boneco de neve Fofo e adorável Trago muitos doces Pra você e pra mim Quando eu vejo a neve Ouça me dizer Vamos todos lá fora brincar Sou um boneco de neve Baixo e redondo Aqui está meu lenço E minha touca Quando eu vejo a neve Ouça me dizer Vamos todos lá fora brincar Sou um boneco de neve Adoro brincar Dançar e cantar No dia de Natal Trago alguns presentes E brindo a vocês Feliz Natal Pra todos vocês Dedo elfo Dedo elfo Cadê você? Aqui estou Aqui estou Aqui estou Como vai você? Dedo anjo Dedo anjo Cadê você? Aqui estou Aqui estou Como vai você? Boneco de neve Cadê você? Aqui estou Aqui estou Como vai você? Dedo rena Dedo rena Cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Papai Noel, Papai Noel, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Feliz Natal para todos e um bom ano novo Queremos pudim de figo e uma taça de alegria Não vamos embora ainda, queremos festejar Feliz Natal para todos e um bom ano novo Feliz Natal para todos e um bom ano novo Feliz Natal para todos e um bom ano novo Queremos pudim de figo e uma taça de alegria Não vamos embora ainda, queremos festejar Feliz Natal para todos e um bom ano novo Feliz Natal para todos e um bom ano novo Feliz Natal para todos e um bom ano novo E um bom ano novo Feliz Natal para todos e um bom ano novo E a lua adormece E o Natal então floresce Tudo está tão enfeitado A alegria contagia A neve cai pelo chão O Natal zera branco então Tocam em sinos sem parar Chocolate quente vamos tomar Todos aqui estão a cantar E no Natal continua a nevar Meias penduradas lá no alto A fogueira reluz no quintal Estrelas brilham no céu iluminado Hoje a noite é de Natal Papai Noel e suas renas Logo, logo, logo estarão aqui Com muitos brinquedos e presentes Recheados de amor e alegria A felicidade está no ar É tempo de amar e jubilar Nós queremos te desejar Um animado Feliz Natal Feliz Natal a todos!